Deixou de usar a fralda? Foi três anos. Três anos. E falou a primeira palavrinha, qual foi? Só foi papai. Papai. Papai tá ganhando, só sai papai. Muito bem. Vamos lá. E aí, Pedro, fez o desenho? Quem está na fase adulta? O meu pai e a minha mãe e eu tô na infância. E você na infância. Você fez o primeiro? Vai fazer o primeiro. Fez? Deixou chupar a chupeta? Não chupou a chupeta. Já fiz. Ô, tia, eu posso dizer o meu? Deixa o Pedro terminar. Ô, Igor, anota. Eu deixei. Escreve aí. Escreva aí na primeira questão, na letra A, B e C. Você tem que escrever o que ela falou. Cadê? Eu deixei. É... 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 Eu deixei... Pedro. Como é, Pedro? Deixou de chupar a chupeta quando? Eu deixei de chupar a chupeta com nove meses. Nove meses. E deixou de usar a fralda? Com dois anos. Dois anos. Falou a primeira palavrinha. Qual foi? Papai. 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 Muito bem. Saudadei, papai. Muito bem. Deixa eu ver agora com a Yara. Peraí, viu, Gui? Você já respondeu. Tem que esperar os colegas responderem agora. E aí, Yara? Você já fez a primeira questão? Já. E aí? Deixou de chupar a chupeta quando? Hã? Quando tinha dois anos de idade. Muito bem. E deixou de usar a fralda? Quatro anos. Quatro anos. Falou a primeira palavrinha. Quando tinha um ano. Qual foi a palavrinha, sabe? Mamãe. Foi, mamãe? Hum, muito bem. Mamãe, fez o desenho? Já. Pronto. O papai tá em que fase? Adulto. Adulto. E a mamãe? Também. E você? Infância. E sua infância? Adolescência. Adolescência. Ah, muito bem. Ok. Igor, e aí, Igor? Deixou de chupar a chupeta quando? Dois anos. Dois aninhos. E deixou de usar a fralda com quantos anos? Dois anos e meio. Dois anos e meio. E falou a primeira palavra? Eu falei papai. Papai também. Muito bem. Muito papai. Oi, Guilherme. Eu já terminei. Tá certo. E também, eu vou fazer oito anos no mês que vem, dia 14. Oito anos já. Que é. É que eu já fiz. Ok. Certinho. Ô, Cecília, terminou? Kennedy, terminou já o desenho. Ele tá terminando. Vamos, Kennedy. Vamos, Kennedy. Já vai pra outro assunto. Ele só tá terminando o desenho. Pia! Deixa eu chupar a chupeta. Eita, Cecília, tá tão ruim o seu áudio. Como é? Vai lá! Eu vou ficar aqui de casa, eu acho. E aí? Com cinco anos de idade, eu falo de chupar a chupar a chupar a chupar. Aí, eu vou... Tem. Não, eu vou fazer isso. Aí, eu vou fazer isso. Fala, meu. A primeira palavra é o meu papai. Que é papai. Ah, que é papai. Muito bem. É. É. Fecha o desenho. Eu faço chupeta com cem. E eu também chupei a chupeta com cem. Muito bem, Cecília. Deixa eu chupar a chupeta desde pequenininho. Ô, Kennedy. Vamos lá, Kennedy. Deixou de chupar a chupeta por quanto tempo? Com seis anos. Seis anos? Hum. Eu já fiz muito tempo. Deixou de usar fralda? Com um ano de idade. Um aninho. É um pouquinho, foi novinho. E falou a primeira palavra. Qual foi? Mamãe. Mamãe. Muito bem, Kennedy. Fez o desenho? Fez. Agora só falta escrever. Oxi. A sua mãe tá em que fase? Ela tá criança, adolescente ou adulta? Quem? A sua mãe. Nossa mãe. Adulta. Sente direitinho, vá. Sente, meu amor. E você? Tá em qual fase? Criança. Criança, que é a infância, né? E a sua irmã? Ah, eu tô adulta, eu tô adolescente ou eu tô criança? Bebê eu não sou, não. Honé. É adolescência, né? Não sei quantos anos que ela tem, mas é adolescência. É adolescência. É criança, é ela? É. Vamos cuidar, Kennedy, na vida. Cecília fez tudo. Vai falar mais alguma coisa? Vai falar? Não. Já fez tudo, né? Sim. Já. Filho de criança, adulto. Aham. Filho de criança, que é adolescente. A minha filha. Vai ao banheiro aí, Igor. Muito bem. Vamos lá, gente. Dando continuidade, página 142. A gente vamos estudar agora as partes do corpo humano, certo? Partes do corpo humano, página 142. Vamos para as partes do corpo humano, né? Estudamos o corpo humano, as fases da vida. Agora vamos para as partes do corpo humano. Vamos lá. Costumamos dividir o corpo em três partes, certo? Três partes. O corpo é dividido em três partes. Cabeça, membros, tronco, cabeça, tronco e membros. Cabeça, tronco e membros. O tronco é aqui, esta parte do corpo aqui. A gente chama de tronco, certo? Aqui, a cabeça, né? E aqui os membros. Membros superiores. Superior que está em cima. Quais são os membros superiores? Braços e mãos, braços e mãos. Membros inferiores. Inferiores. Pernas e pé. Ok? Cabeça, tronco e membros. Membros superiores estão em cima. Braços e mão. Membros inferiores. Pernas e pé. Ok? Viu, Igor? Eu estou explicando aqui que o corpo humano é dividido em três principais partes. Que é cabeça, tronco. Olha o que é tronco. Essa parte aqui, ó. Certo? É o tronco. E tem os membros superiores que estão em cima, que é braços e mãos. E os membros inferiores que são pernas e pé. Ok? Temos aí. Na cabeça está o crânio, onde fica o cérebro e a face. Onde estão os olhos, orelhas e nariz. Deixa eu ver aqui. Ô, Cadu. Deixa eu ver. Cadu. Cadu. Vamos lá. Os membros são divididos superiores braços e inferiores pernas. No tronco temos o tórax, peito e o abdômen, que é a barriga. O pescoço é chamado de abdômen, a barriga. O pescoço é a parte que une a cabeça ao tronco. O pescoço é a parte que une a cabeça ao tronco. As partes mais duras e mais resistentes da cabeça, do tronco e dos membros são chamados de ossos. O conjunto de ossos forma um esqueleto, né? Nós somos um esqueleto, certo? O esqueleto funciona como um suporte armado e ele que sustenta o nosso corpo e nos deixa a executar os movimentos junto com os músculos. Se nós não tivéssemos ossos, como seríamos? Como seríamos, hein, Laura? Se a gente não tivesse os ossos, o esqueleto? Como seria, se não tivesse os ossos? Eu ficaria em pé. A gente não ia conseguir ficar em pé, né? Ficar em pé. Não tinha como ficar em pé. Porque a gente ia ficar só o molengo caindo, né? Se fosse só a carne. A gente ia ficar mole caindo. Mas como temos ossos, eles nos erguem, né? Nos deixam em pé. Como seria? O esqueleto funciona como um suporte, né? Ele segura a gente. Ele sustenta o corpo e nos ajuda a executar os movimentos junto com os músculos, né? Então, junto com os músculos, né? Com a carne, a gente faz todos os movimentos. O esqueleto de uma criança tem cerca de 300 ossos. Em um adulto, o esqueleto tem aproximadamente 206 ossos, pois alguns deles se fundem com desenvolvimento corporal. Então, quando se vai crescendo, né? Alguns desses ossos vão se fundem, eles vão se juntando aos outros ossos e formam um osso só, entendeu? Então, quando é criança, se tem 300 ossos. Quando é adulto, aproximadamente 206. Certo? Porque quando se vai crescendo, vai se difundindo alguns ossos. Quer dizer que eles vão se juntando a outros e formando um osso só, vamos dizer. Carlos Eduardo, você está me escutando? Está me ouvindo, Cadu? Cadu, está me ouvindo? Liga a câmera. Liga a câmera, Cadu. Eu acho que ele não está me ouvindo. Alguma coisa aconteceu com ele. Vamos lá. Atividade da página 143. Primeira questão. Leia, João, por favor. Liga as partes do corpo humano usando cores diferentes. Ok. Vamos ligar as partes do corpo humano usando cores diferentes. Quer dizer que para cada parte a gente usa uma cor do lápis de cor, certo? Por exemplo, a gente pode usar. Vou começar pelo vermelho. Vamos lá, cabeça, João. O que é que está na cabeça? O que é que tem na cabeça? Crânio. O crânio. Muito bem. Mais o que, João? Vou apagar aqui para fazer melhor. Vou apagar aqui para fazer melhor. João? Abdômen. Na cabeça, João. O abdômen não está na cabeça. Não está na cabeça. A face. A face é o rosto, certo? Está na cabeça, certo? Então, é o crânio que está na cabeça e a face. Ok? Vamos usar outra cor agora. No tronco. O que é que tem no tronco, João? Abdômen. Abdômen. Tem mais outro. Abdômen. Apaguei sem querer. João? Sim. Vamos lá. No abdômen. Tem o tronco. Não. No tronco. Tem o abdômen. E tem mais o que que você falou? Tronco. Procura aí. Tem outra coisinha aí. Braço. No tronco. Não. Abdômen. E sabe o que? O tórax. O tórax também faz parte do tronco. Vamos lá. Membros superiores. Mãe. Mãe. Mãos. E braços. E braços. Braços. Muito bem. Membros inferiores. Pés. E pernas. Muito bem. Muito bem. Todo mundo fez? Todo mundo fez? Segunda questão Vamos lá, Laura Segunda questão Oi Lê a segunda questão Número e a segunda coluna De acordo com a primeira Muito bem Número 1, tronco Número 2, músculos e ossos Número 3, ossos E número 4, membros Possibilita o movimento O que nos ajuda a nos movimentar? Os ossos Só os ossos ou os músculos e os ossos? Fale alto, Laura Fale alto Fale alto E os ossos Ah, agora deu pra gente entender Os músculos e os ossos Ok Braços e pernas São o que? Braços e pernas Membros Número 4 Muito bem Abdômen Abdômen Faz parte de que o abdômen? Tronco E a barriga Tonco Que número é? E o esqueleto? É o que? O esqueleto São ossos, né? Número 3 Muito bem, Laura Ok Vamos pra quarta Terceira questão Na página 44 Vamos lá Terceira questão Vamos, Matheus Pra terceira Complete as frases com as palavras do retângulo Muito bem Nós vamos usar essas palavras que tem aqui no retângulozinho Nesse retângulo rosa Temos tronco Membros Inferiores Abdômen Perna Superiores e antebraços Certo? Gente, abdômen e barriga Sempre que a gente fala em abdômen é a mesma coisa que barriga Ok? Tronco Todo mundo já sabe Essa parte aqui Segura a gente Certo? Vamos lá Na letra A, Matheus O O O Tronco O tronco É formado pelo Tórax E pelo Abdômen Ok O tronco é formado O tronco é formado pelo tórax E pelo abdômen Certo? Cecília Entrou agora, não foi? Você tá em que questão? Caiu e eu não vi você saindo Eu tô na Ligue as partes Do Tá na primeira, né? Ó, nós deixamos na terceira Você não quer acompanhar e depois você volta Porque senão vai atrasar você, não? É melhor você ir para a terceira questão E depois você volta e faz a segunda e a primeira Ok Vamos lá, Matheus Letra B Os Os Inferiores Os Inferiores São divididos em superiores E o final Não é inferiores Os 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 O que? Os Membros Seria Os membros Os membros são divididos em superiores e inferiores. Muito bem. Os membros são divididos em superiores e inferiores. Os membros são divididos em superiores e inferiores. Os membros são divididos em superiores. Os membros são divididos em superiores e inferiores. Os membros são divididos em superiores e inferiores. Praço e antebraço. Muito bem. Braço e antebraço. Vamos lá. Vamos lá. As pernas compõem os membros inferiores. Muito bem. As pernas compõem os membros inferiores. As pernas compõem os membros inferiores. Pense e responda quais são as atividades que você realiza com as mãos. E aí, vamos dar alguns exemplos de atividades que a gente consegue fazer com as mãos. Tem tantos. Tem muitas. Tantos, 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 tantos. Tem alguns exemplos. O que a gente pode fazer com a mão? Escrever. Secar prato. Escrever. Secar prato. Lavar roupa. Levar o lixo pra fora. Tem muita coisa. Não é isso? Ok. Bater palmas, né? Dá pra gente fazer com as mãos. E com os pés? Chutar. Chutar. Fazer o que mais? Andar. Fazer yoga. O que é isso? É, Matheus. Essa invasão aí. Meu Deus do céu. Essa coisa linda do mundo. Vim aqui na casa do Matheus. Minha pomada. Só tá andando no nome. E conhecer a casa linda dele. Tá de boa, Raquel. Vai estar tomando banho de piscina não, né? Não, querida. Legal. Nena, saudade. Tô bem, graças a Deus. Saudade de vocês. Beijo. Deus abençoe. Que bom. Beijo. Deus abençoe. Olá, Matheus. Matheus. Vamos lá, gente. A tia Nena. Quem lembra dela? Ótima. Maravilhosa. Vamos lá. Ó. Cadu lembra? Eu tenho aqui alguns exemplos, Cadu. Os que você falou. Tá ótimo. Com as mãos a gente consegue mexer, pegar, escrever, bater palmas e etc. Tá? Vamos colocar etc. Que tem muitas outras coisas. Com o pé também você pode chutar, pular, dançar e etc. também. Ok? Certinho. Certinho. Coloquem a etc. porque tem muitos outros exemplos que a gente pode fazer. Com as mãos. Oi, Kennedy. Professora, tem como você voltar rapidinho? Pra eu copiar só a última palavra? Tem. Vou voltar, viu, gente? Bem rapidinho. A letra D? A letra D. Pode voltar. Era só pra ter certeza se era a perna. Ok. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Quarta questão. Vamos pra quinta questão. Quem pode ler pra mim, por favor? Quinta questão. Paulo habilitou. Vamos lá. Quais partes dos membros que mais se movimentam quando você pula a corda? E aí? Quando a gente pula a corda, quais as partes dos nossos membros que mais se movimentam quando a gente pula a corda? Pés. É. Pernas, né? Que estavam junto com os pés. E mais o quê? Quando a gente pula a corda. O que é que vem assim? Braços, né? Braço e mão. Vamos botar tudo junto. Certo? Braços e pernas. Quando a gente pula a corda. E quando a gente escreve? O que a gente mexe? Mão. Mão. Quando a gente escreve, mexe a mão. E quando a gente caminha? Pés. Pés. E pernas, tá? Eu vou botar o conjunto. Porque quando mexe o pé, vai a perna junto, não é isso? O pé não consegue andar sozinho. Só pode andar com a perna. Então, eu vou botar a perna. Certo? Jogar futebol. Pés. Com as pernas, né? E digitar. Mão. Dedo das mãos. Pra digitar. Dedo das mãos. É isso? E o quê? A gente usa também pra digitar o quê mais? Os dedinhos. E usa o quê? O... Braços. É isso? É isso? Dedo das mãos e braços. Vamos lá, gente. Quatro minutinhos pra acabar a aula. Próximo assunto, meu Deus. Hoje vai ter educação física. É. Mais ou menos. Terminou, Cadu? Terminou, Paulo? Terminei. Pronto, quem terminou já pode sair, tá? Vai lanchar e já tá louco. Tchau, Matheus. Tchau. Tchau. É tipo a pessoa ficar assim ou então... Terminou, Matheus. Terminei. Muito bem. Vai lanchar. Cadu, terminou, Cadu. Cadu, 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 terminou? É o que, tia? Já terminou de copiar? Já. Tudo? Tudo, tudo. Ok, vai lanchar então, pode sair. Tá. Tchau. Tchau. Igor, terminou? Igor? Terminei. Então, sai, é pra lanchar. Pode sair pra lanchar. Tchau. Laura, terminou, pode sair. Terminei. Ok, meu amor. Vai lanchar. Tchau. Tchau. Cecília, tá em qual? Tia. Oi. Eu já terminei a terceira e a quarta, mas a uma e a... E a dois não, né? Não, não. Certo. Deixa eu ver aqui. Kennedy, você vai ligar da mesma cor. Da mesma cor, você vai ligar. Com o lápis de cor, você vai ligar. Primeiras. Por exemplo, você vai pegar uma cor, uma cor. Aí você liga. A cabeça, você liga. O que é que tem na cabeça? Tem a face e tem o crânio. Aí você liga com o lápis de cor. A cabeça. Oi. Tem o quê? O que é que tem na cabeça? Tem o quê? Tem o quê? Essa é qual questão? Como é? Essa é qual questão? Essa que você tá dizendo? É a primeira. É que ela entrou atrasada. E já vai acabar. Só tem um minuto, olha. Já copiou? Essa mesmo? Ele já fez? Fez. Ele fez tudo. Eu já terminei de copiar. Pronto. Tá certo. Pode sair, então, Kennedy. Vai terminar de copiar, viu? Aí não deixa a gente de volta. Um, dois. É a um, Cecília. Já vai acabar o minuto. Eu vou te ajudar aqui, tá? Vamos lá. Primeira, Cecília. Ligue. Cabeça, tronco e passe. Crânio e prato.